Quem é a descaladinha de mamãe? Quem é a menina linda de mamãe? Quem é? Quem é, meu Deus, quem é? Quem é a descalada de mamãe? Quem é? Quem é a descalada de mamãe? Quem é? Minha neguinha de mamãe, minha princesinha, eu não quero dormir, minha mãe, eu vou ficar tardada com minha celeca. Quem é a menininha de mamãe? Quem é a menininha de mamãe? Quem é? Quem é a descalada de mamãe? Quem é a menininha de mamãe? Quem é a menininha de mamãe?